E agora nos seminovos, muitas opções para você escolher com qualidade Santa Emília Ronda Seminovos. Deixa eu mostrar essa aqui, ó. É uma Strada Adventure e tem a opção da terceira porta, como você está vendo aqui, com espaço bem bacana para você usar para trabalho ou para o lazer. É uma Adventure 1.8, cabine dupla 2016, de R$ 57,900 por R$ 54,900. Chegou agora? E dá uma conferida. Esse aí, ó, é um HB20 Premium, tá? 1.6 automático, o preço deles R$ 51,900, risca esse preço, sai por R$ 47,900. Continua passeando pelo Showroom, são várias opções, você tem financiamento fácil também, taxas super atrativas, condições especiais para você comprar. Aqui em Araraquara, na Alberto Santos Dumont. O telefone está na tela, já vai ligando e aproveitando. E para a gente fechar, vou te dar uma opção bem bacana de um carro da marca, tá? É uma HR-V, essa daí é uma versão EXL 1616, maravilhosa, de R$ 89,900 por R$ 84,900. Pega o telefone e liga para cá, Alberto Santos Dumont, em Araraquara, esperando por você. Os seminovos da Santa Emília, com certeza é qualidade e bom preço. Vem correndo aproveitar.